Fala pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do Cajé Center. Hoje eu tô aqui continuando com a série Miniclip Games. Eu tô jogando o jogo Root. Root? Sei lá como é que fala isso aqui. Eu vou pôr o som aqui pra começar. Parece ser um jogo de zumbi. Parece né? Eu não tenho certeza. Tá meio alto o som. Deixa eu baixar um pouco o volume aqui do computador. Ahn, tá. Vamos jogar. Não faço ideia de como que é o jogo, mas é um jogo, como você sabe, série Miniclip Games, prefiro não demorar muito no vídeo. Prefiro que ele seja o mais rápido. Então, vamos lá. Ele me lembra... Ele tá me lembrando aquele... Ih, não posso passar por aqui. Ele me lembra aquele jogo do... Nossa, como é que é o nome do jogo? Zumbi Dash? Sei lá, é o jogo do carinha do Jetpack Joyride, lá. Que ele vai mexendo no tempo. Aí, aparece zumbis, dinossauros, sei lá, direito. Eu não sei. Depois eu vou, provavelmente, colocar a imagem do jogo aqui, pra vocês verem. Mas, do que eu entendi, o objetivo é eu matar todos os zumbis. É, o objetivo é matar mesmo todos os zumbis. Achei que fosse fugir e ter que sobreviver, alguma coisa assim. É. Tá, não teve graça isso. Continua. Ah tá, era só um tutorial, isso. Tá. Continua. Beleza, ganhei uma... Uma... Uma criadora, aí, vamos lá. Dia 2. Ah tá, com o botão do mouse eu troco a arma. Beleza. Vamos ver... Eles estão vindo pra cima, tá. Tá, por enquanto não tá tão difícil. É só falar isso que começam os bichos a correr, né? Sai daqui. Ah, eu tô preso aqui. É, eu joguei igualzinho aquele. Trocar. Eu quero trocar. Ah, morri. Opa, a tela saiu um pouco do lugar. Mas eu tinha morrido. Não entendi como é que troca. Ah tá, assim que troca. Ok. É. Não achei tão bom assim. Os zumbis estão pegando fogo e não morrem. Esse jogo aqui, na minha opinião, seria muito mais legal se fosse multiplayer. Tem uma mensagem aqui. Ué, eu não vi a mensagem. Vamos ver o que tem no Shopper. Qual é o Magnet? Eu só tenho 1600 moedas. Não dá pra pegar nada. Como é que faço pra voltar? Aqui. Vamos ver se tem uma arma melhor. Ah, eu posso dar upgrade na arma. Eu acho melhor eu... Melhorar o reload desse aqui. Eu não tenho Shotgun. Tá, vamos jogar. Dia 2. Eu vou jogar uns 4, 5 dias no máximo. Só pra... Mostrar como é que é o jogo, né? Lembrando que eu vou deixar também... Eita! Ah, o link de... São. Poderem jogar. Caso vocês queiram. Se jogarem depois também. Não esquece de deixar no comentário. Qual foi a pontuação que vocês fizeram. Até que dia vocês chegaram. Nossa, quantos... Eita, tá parecendo mais eu saio da onde? Sai daqui. O que eu acho zoado também... É que, tipo... Eu tô confinado nesse lugar... Mesmo tendo espaço pra passar. Ó, dá muito tempo pra passar por esses carros aqui... Mas... Rampage, o que é isso? Tá! Ó, dá muito bem pra passar por esse espaço... Mas o jogo não deixa... Sei lá, não gostei muito disso não. Tem outra mensagem aqui. Ah. Novas roupas. Vamos ver as roupas que tem. A gente não chegou a ver. Policial. Não sei o que é lá. Ah, é. Custa 3 moedas, é isso? Ah não, essas aqui são as que eu já tenho. Entendi. Vamos jogar com esse aqui, então. Ah, não. Sei lá, não entendi isso não. Vamos jogar, vai. Ih, preciso comprar munição. Não só imaginava que ia precisar comprar munição. Parece que agora tá de noite. A noite é quando a coisa pega, né? Fica mais difícil. Ai, eu tô passando. Tá. Aperta da porta ali não. Olha o lado vermelho deles. Esquilo ali quebrar e eles entrarem. Ah, derrubou. Quebrou e eles entrarem? Não. Pega ele pela caixa. Boa, bala. Tá, tá aí. Vamos ter 40 balas. Tô com medo daquela porta quebrar ali. Pô, não quebrou. Pô, não quebrou. Achei que ia quebrar e ia entrar tudo e ia ferrar. Vem aqui. Vamos ver se a gente tem como comprar uma arma nova. 19 mil, 15 mil, 10 mil. É, não dá não. Comprar munição, né? De novo. Não, eu não queria... Olha, mudou. Agora eu posso criar entre dois tipos de jogo. Vamos jogar esse hardpoint, já que vai ser o último dia mesmo que a gente vai jogar. Vamos ver como é que é. Pelo que eu entendi, eu não posso morrer. Se eu morrer aqui... Aqui no outro lado, esquema... Tem que ficar dentro da bolinha, ó. Ah, não tinha nada. Sai de perto, sai de perto. Pô, minha bolinha. Não, não morre. Ih, acabou a bola? Agora ferrou. Engraçado que quando essa bolinha desaparecer, ela faz o barulho do Pac-Man. Olha lá. Ferrou, eu acho que eu não vou aguentar ficar isso aqui não. Tem alguma caixa espalhada por aí. Mas... É, achei que ia explodir. Olha, o zumbi vomita. Ah, não, mas deve ficar dentro do nosso não. Só tenho mais um tiquinho de vida. Sai daqui, não vomita em mim não. Engraçado, quando acabar as balas da pistola... Sai daqui, não vomita em mim não. Só tenho mais oito balas. Ah não, essa bala eu acho que é infinita, parece. Ah, vomitou em mim. Sai daqui. Vou conseguir ganhar isso aqui? Esse é o último? Não, tem mais um ali ainda. Ó, como é que eu tô conseguindo? Uh, ganhei. Vamos ver o que aconteceu. Mensagem. Ah, agora eu posso comprar a shotgun. Mas, bom pessoal, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que eu vou deixar o link do jogo na descrição. Provavelmente eu vou fazer algum review dele no blog. Então, acessem lá depois. E é isso aí, pessoal. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho